Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo mata-mata em equipe no Black Ops 3, aonde estamos no mata-mata extremo, cara. É o seguinte, vocês sabem que eu não jogo porcaria nenhuma, mas eu trouxe aí pra arranhar pra vocês, trocar uma ideia, bater um papo e ver qual é que é, tá ligado? Com nós é mais ou menos assim. Eu estou usando, cara, a colmeia lá, aquele sistema de colmeia que você libera, e eu não consegui matar ninguém com a colmeia, cara. Eu pareço aquele zangão que não sabe nem fazer mel, mas é com nós, cara. A gente só trouxe aí pra estar brincando com vocês, lembrando, pra esquecer, não esquecer, no caso, de dar aquele likezinho maroto, aquele favorito, pra ajudar a gente na divulgação. A KN-44 é a arma que eu estou gostando de estar jogando. Ela tem um recoil bem baixo, quase zero, que nem o pessoal diz, né, que o código não tem recoil. E também é uma arma muito boa pra estar utilizando da forma, da seguinte forma, cara. Vamos lá. Cara, eu vou ir por aqui que eu já sei que vai vir neguinho aqui, cara. Vamos lá, galera. Vamos animar esse bagulho aqui. Vamos ver se a gente mata alguém, pelo menos, pelo menos um, né, mano? Pelo menos um pra gente matar aí. Vamos ver o que que pega aqui, cara. O cara parou, ficou perdido, o que aconteceu? Mano, não entendi. Eu atirei primeiro, meu jovem. Eu atirei primeiro, cara. Vamos lá, galera. Lembrando que mata mata em extremo e tem uns campers sem vergonha aqui, cara. Meu olho, a visão tá... A visão tá ofuscada, cara. Eu quase não uso pulo, galera. Não que eu não goste, mas é o costume de jogar os códigos antigos, cara. É parceiro, é parceiro, é parceiro, é irmão. Todo mundo é irmão, todo mundo junto, todo mundo unido, todo mundo naquela pegada, cara. Vamos lá. Vamos fazer alguma coisa aqui que o bagulho é louco, o processo é lento, matamos dois aí, cara. Ih, foi mais ou menos na cagada, mas tamo aí, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Peguei a mania de falar, cara, não sei se isso é legal, se não é, mas eu falo, mano. Vamos lá. Cara, meu pulinho é o pulinho da garça. Vocês viram aí que pulinho é? Mano! Ah, velho. Você tá de brincadeira com mim, cara? Como que pode isso? Eu morri pro cara que matou geral ali, tá ligado? Nossa, mano, quase matei o parceiro, hein? Eu ia sentar o dedo, hein? Caraca, velho. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui que o bagulho... Tem inimigo lá na frente, lá no 66, viram? Caraca, velho. Será que tem pouca gente jogando? O pessoal desistiu? O pessoal saiu? Quando eu encontro, eu morro. Mas quando eu não encontro, eu fico andando que nem barata tonta. Vamos lá, galera. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Um fragzinho mais. Olha o camper, sem vergonha. Olha o camper. Cara, isso daí que dá raiva. Muitas vezes, é isso que me dá raiva, cara. Vamos soltar a comeia aqui. Soltar ali. Soltar ali. Soltar ali. Olha o cara. Cara. Tá zica, hein? Ah, velho. Dodô PE. O cara, eu acho que deve jogar arco, mano. O cara é Dodô PE, velho. Eu tô aqui. Eu tô meio assim, quieto, galera. Porque quando a gente começa a jogar um jogo de tiro, normalmente a gente fica meio que pensando, raciocinando e tentando fazer alguma coisa, cara. Eu não tô conseguindo fazer nada, velho. Só tô morrendo. Coisa linda. É sério um bagulho desse? O que que aconteceu? Pra que que eu morri, cara? Eu morri para quê? Para onde? Alguém soltando coméia pra tudo quanto é lado aí. Só tô ouvindo barulho. Os caras soltando coméia, cara. Opa. Não tem ninguém aqui, cara. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Cara, eu achei que tinha neguinho atrás de mim. Parceiro. O pessoal deve estar sumido, deve ter. Cadê? Ou deve estar camperando, né? Ah, quando... É isso aí que eu falei pra vocês, cara. Quando a gente acha, a gente morre. Eu não tô gostando disso. Caralho. Ah, não, mano. Agora que eu tava indo bonitinho o bagulho, velho. Agora que eu tava indo bonitinho o bagulho, velho. Não consegui sortar nada ainda. Vamos jogar as... Como é que chama? Vamos jogar as coméia, aleluia aí. Quem sabe peguem alguém. Ah, mano, velho. Esse Paulo aí tá me enchendo o saco já, cara. Aqui, aqui, aqui. Velho, cadê os caras, mano? Parceiro. Cadê? Tô achando ninguém, velho. O bagulho aqui tá ficando chique. Eu nem sei quantos eu matei, cara. Tô matando aí algumas coisinhas, hein? Tá ficando da hora. Você viu? Ô, mano, não atira não, velho. Você é louco. Vê se você vê aliado a caminho. Cadê? Toma. Hit the shot. Daqui a pouco... Ah, não. O cara é de bonézinho vermelho, mano. O cara tava de bonézinho vermelho. Cadê? Matei um e morri para o outro. Caramba, mano. É assim que funciona mesmo. Nós mata, morre. E a galera tá aqui, tá desossando, mano. O bagulho é aleluia, cara. O cara é pra tu quanto é lugar aí. Nós joga mesmo. Os caras quase não passam por aqui. Não entendi o porquê. Normalmente, eles sempre passam por aqui, cara. Opa! Assim não. Assim não. Assim não é legal. Assim não é legal. Você vai morrer mesmo. Por nós é assim. Ah, não! Chapeuzinho vermelho. Dodô PP. Dodô P. Não sei o quê. Filho de uma égua. Vamos lá. Vamos dar aquela corridinha marota aqui. Porque aqui o bagulho é osso. O processo é lento. Vamos dar aquela corridinha. Que o bagulho vai ficar doido. Vamos entrar por aqui, cara. Vamos entrar por aqui. Aqui vai ser questão de sucesso. Até que eu tô rápido no gatilho, irmão. Opa, virou. Vim no geral aqui, hein. Vim no geral aqui, hein. Toma, Dodô PP. Dodô PP, PP, neném. Até com nós mesmo. Nós mete bala, seu sem vergonha. Olha lá, velho. Ah, é, mano. Ganhamos ainda, hein. Ganhamos. Vamos ver quanto que eu fiz. Ah, velho. Não deu muita graça, não. Mas tá aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Valeu, MetraGamer. Com mais um vídeo pra vocês. E aí, ó. Ó. Carinha camperando coisa linda, velho. Camperando coisa linda. Saci de patinete. Caraca. Vocês só vencem se não jogarem. Ah, não.